Reabra a sessão e concedo a palavra à eminente ministra Rosa Weber. Presidente, eu não sei se o ministro Peluso não vai votar também o habeas corpus. O que é que chama então o habeas corpus, ministro? Vamos fazer a chamada. O habeas corpus tem uma solução, do meu ponto de vista, muito simples. Esse habeas corpus é o de número 111, 840. Não, não é esse. É o de número 84, 548, que tem como relator o ministro Marco Aurélio. Procede de São Paulo, se encontra sob vista de vossa excelência, ministro César Peluso. O paciente é Sérgio Gomes da Silva e o órgão supostamente coator é o Superior Tribunal de Justiça. Após o voto do eminente relator, ministro Marco Aurélio, que deferia a ordem e do voto do ministro Sepúlveda Pertence, que acompanhava o relator em parte no que diz respeito à prisão preventiva, denegando a ordem quanto ao trancamento da ação penal, pediu vista dos autos do senhor ministro César Peluso. Aos entes, justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello, Ayres Brito e, neste julgamento, o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Falaram pelo paciente, o doutor Roberto Podival, e pelo Ministério Público Federal, o doutor Antônio Fernando Barros de Silva de Souza, procurador-geral da República. A sessão foi presidida pela ministra Ellen Gris. Então, vossa excelência, o ministro Marco Aurélio deferia a ordem, portanto, vossa excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir antes o eminente ministro relator, porque o impetrante protocolou ontem uma petição pedida de adiamento do julgamento. Eu submeti a questão ao eminente relator, porque eu gostaria de ouvi-lo. Pois não, vossa excelência, eminente ministro, relator. O adiamento seria... Do julgamento desse habeas corpus. Eu não recebi a petição. Recebi a vossa excelência que se manifestou contra o bom adiamento. Está aí? É. Mas seria para repetir-se a sustentação da tribuna, é isso? É, exatamente. Está aí a petição ou não? Está. Deixa eu só dar. Está aqui. Eu submeti o caso à vossa excelência, eu achei que... Está, está, está. Presidente, o que se sustenta é que, após prolatado o voto pelo relator e também colhido o voto do ministro Sepúlveda pertence, houve uma modificação substancial na composição do tribunal, e que a defesa, portanto, impetrante, se sente na prerrogativa de buscar espaço para uma nova sustentação oral. Tendo em conta que estamos diante de um habeas corpus, que é ação nobre, ação de envergadura maior, onde a ortodoxia não pode imperar, pronuncio-me no sentido do adiamento e viabilização dessa sustentação. Então, vossa excelência, agora, pelo adiamento do julgamento, a fim de viabilizar a requerida sustentação oral. Então, nesse caso, nós iríamos reiniciar o julgamento? Não, porque... Não, porque... Não, porque... O relator já votou e os pertences também. Não, e que não está mais presente. Presidente, acho que... Quer dizer, nós temos tantos casos em que iniciamos os julgamentos... Não, e mais hoje nós tivemos a sustentação oral. A tese... A tese... A tese... A tese... Há sempre oportunidade de distribuição de memoriais. A defesa sempre dispõe de condições de fazer com que os seus argumentos sejam devidamente apreciados. É como pensa a ministra Rosa Weber? Da mesma forma, presidente, nesse caso, eu entendo que não haveria necessidade, porque o tema em debate, inclusive, veio à pauta de hoje em outros, em inúmeros outros processos. Muito bem. O ministro... Pô, acompanha a maioria. Também. Parece que o ministro... Vossa Excelência vota. Não é isso, ministro Dias Toffoli? Não tem... Desperdidas. Já votou. Desperdidas já votou. A Vossa Excelência substituiu, tem razão. É isso. Então, ao ministro Peluso, como se pronuncia, também, ministro... Eu também acompanho a tese, pedindo venho ao ministro Marco Aurélio, prossigo também no julgamento. Vossa Excelência tem a palavra. Sr. Presidente, a tese que constitui a fundamentação do pedido de habeas corpus é a mesma do recurso extraordinário que acabamos de julgar e, a cujo respeito, eu já me manifestei. Eu estou denegando a ordem por questões factuais. Eu não estou aplicando a tese por questões... O que sucedeu aqui, do meu ponto de vista? Houve uma denúncia baseada no inquérito policial. E, no curso da ação penal, com fundamento num depoimento constante do inquérito, o Ministério Público Estadual deu início a um procedimento de investigação. Só que esse procedimento de investigação, na verdade, iniciado pelo Ministério Público, incluiu depoimentos que depois foram tomados pela própria autoridade policial do inquérito e em escutas telefônicas requeridas ao juízo e deferidas pelo juízo. Noutras palavras, o aditamento da denúncia contra o paciente, a meu sentir, não foi baseado exclusivamente na investigação do Ministério Público. É verdade que há, entre os elementos coligidos, alguns depoimentos tomados pelo Ministério Público, mas como a causa, inclusive, já está em grau de instrução terminado, o caso é que, se for o caso, se houver pronúncia, que o júri ou, então, o magistrado na pronúncia verifique o que não é aproveitável em termos do que tenha sido produzido no lindamento pelo Ministério Público. Porque é certo que o aditamento da denúncia se fundou também em depoimentos tomados pela autoridade policial, eu estou citando aqui, então, a polícia participou da colete de várias provas, 34, 48, 239, 241, 242, 243, 281, 285, 737, 610, dos apensos. E as quebras de sigilos, o telefone, foram feitas com autorização judicial, foram a 238, 276, 777, 144. Em outras palavras, o aditamento da denúncia não se baseou apenas em provas coligidas unilateralmente pelo Ministério Público, razão pela qual eu estou, na verdade, denegando a ordem e estou, no voto, sugerindo que, se for o caso, o juiz que dirige o processo examine o que é que não pode, eventualmente, ser aproveitado em termos de convencimento. Mas isso é coisa que eu não posso fazer no âmbito do habeas corpus e nem nesta oportunidade. Então, eu estaria indeferindo a ordem nesses tempos. Bem, quanto a esse processo... Eu acho que esse processo tem de se julgar juntamente com o outro. Eu, em relação a esse processo da companhia, já, o presidente relatou, mas tem o voto do ministro. Os votos que me antecedem a partir da ministra Rosa Weber. Agora, eu queria fazer apenas uma observação em relação ao voto anterior, que eu também subscrevo quase que na íntegra, tendo em vista, inclusive, a doutrina que se vem desenvolvendo na segunda turma. Concordamos quanto à necessidade de que haja balizas específicas de que as regras do inquérito vigentes para o inquérito policial sejam aplicadas à eventual investigação subsidiária, que haja a observância de todas as regras, inclusive da súmula 14, dissemos na última sessão, quanto ao acesso devido aos autos, às provas já colhidas. Temos até um precedente que o ministro Peluso citou, de uma investigação que correu no Rio de Janeiro, sem que o investigado soubesse, tivesse conhecimento, mas nós temos enfatiza. A doutrina inicial, inclusive, era da possibilidade de investigação, tendo em vista as atividades de supervisão ou de controle externo das atividades policiais. Aqui fica tão evidente, o ministro Pertence ressaltava isso. Como o Ministério Público não vai, eventualmente, poder fazer esse tipo de investigação? Ou atividades também complementares? No caso específico, que se trata de crime de desobediência, é questão de precatório, não é, ministro? É, o caso do prefeito. É, o caso do prefeito. Aqui me parece que também há um precedente na turma em que nós temos sustentado que se trata de investigação de atividades de servidores públicos ou de crimes contra a administração pública. No caso específico, no caso específico, a mim me parece que é uma questão de mera documentação, porque é verificação de cumprimento ou não de ordem de precatório, não é? Portanto, a rigor se encaixa quase que naquele outro caso que nós tivemos aqui, inicialmente acho que da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que houve a investigação, era o caso de fraude contra a Previdência Social, em que houve uma investigação administrativa por parte do Ministério da Previdência e Assistência Social, e depois o Ministério Público pediu esclarecimentos para saber quais eram os casos de fraudes, para saber identificar aqueles códigos médicos, para saber quais eram as práticas que estavam sendo imputadas. Era apenas um tipo de esclarecimento. A mim parece que, a minha posição é essa, eu sei que nós estamos adiantados na hora, por isso eu não vou, e também não quero... Não, não, eu acompanho a fundamentação, mas eu estou de ver junto com o resultado, eu vou desprover o recurso. Mas a raciodecidente do ministro Peluso é no sentido de que o Ministério Público não tem legitimidade para investigar... O discorso é salvo, mas que ele colocou, que são as hipóteses de controle por parte da polícia, de que há a possibilidade de aplicar a legislação processual penal, nos casos em que se admitir, de que é possível sim atividades complementares. Isso, inclusive, estará no seu voto. A minha divergência em relação... Não, se você, caso que fosse de simplesmente o Ministério Público ter recolhido documentos e apresentado denúncia, isso era outra hipótese. Sim, mas veja... O Ministério Público, na verdade, fez um procedimento investigatório. Sim, mas veja, é um mero levantamento para saber se foi cumprido ou não o pagamento de precatório, a ordem de precatório. O problema é que você tem repercussão geral, né? É, eu, pelo menos, do ponto de vista conhecido e com todas as vênias do excelente voto do ministro César Peluso, os meus fundamentos são diametralmente opostos, no sentido do reconhecimento do poder investigativo e investigatório. E, ao que me parece, a segunda turma tem essa percepção também. A segunda turma tem reiteradamente diversos julgados acentuados... Quanto às premissas... Que é legítimo, do ponto de vista constitucional, o poder investigatório... Mas o ministro Peluso deixou claro que não é legítimo. Nós acentuamos que há legitimidade constitucional em relação ao poder investigatório. Agora, estabelecemos, sim, barizas e limitações. O ministro Peluso formulou de maneira negativa. Não é legítimo, salvo, sim. É. E nós dizemos, é legítimo desde que observadas determinadas balizas. As vossas excelências fundamentam, por exemplo, nesse complexo de regras constitucionais... Claro. ...que, inclusive, autoriza o Ministério Público ao exercício de outras funções... Extraímos, extraímos essas conclusões diretamente do doutorso constitucional. Dissemos que é necessário que haja portaria nesse... Não, por isso, Luiz Gilmar, é que eu tenho a impressão de que o acompanhamento de vossa excelência, as razões desse dia do ministro Peluso ficam um pouco dissonantes, não é? Não, eu... Na verdade, eu trouxe... Nós discutimos isso. A questão é atual para a gente. É por isso que talvez o diálogo esteja um tanto quanto truncado, porque nós estamos acompanhando essa discussão na turma. A turma vem construindo... E o ministro Peluso, inclusive, participou da última sessão em que nós discutimos mais um desses casos. Então, em termos resumidos, nós temos assentado que as regras básicas... ...do inquérito policial, elas são aplicáveis também às investigações. Isso, inclusive, o presidindo da turma participou desse processo. O senhor, eu queria representar do domínio do ministro Peluso. Aí, eu queria falar de um dos casos. Eu acho que a adoção do parâmetro operativo de inquérito quando o ministro Peluso investiga... Quando é possível. É perfeito. A concluir, a concluir é perfeita. Mas, para concluirmos assim, temos que partir da premissa de que a Constituição Federal legitima a atuação dessa... Mas, o ministro Peluso, com base no artigo 144, entendeu que função de polícia judiciária explícita só a Polícia Federal e a Polícia Civil. Perfeito. Eu até anotei aqui que o Ministério Público não quer se substituir por isso. São noções conceituais absolutamente inassimiláveis, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, o Tribunal, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, tem, claro, a partir da premissa básica, que é o reconhecimento da legitimidade constitucional do Poder Investigatório do Ministério Público, tem construído uma doutrina, formulado um entendimento jurisprudencial que autoriza essa investigação penal, mas isso impõe limitações ao Poder Investigatório do MP, as mesmas limitações que incidem sobre a autoridade policial, as mesmas limitações que incidem sobre qualquer agência pública, senão a autoridade, como eu disse no dos acordos, senão a autoridade da Constituição e das leis da República, deter-se-ia no limiar do gabinete do promotor, do membro do Ministério Público, que se transformaria no núcleo infenso a esse controle. E é pleno... Presidente, então eu tenho impressão de que valeria, talvez, de forma inusitada, um zimbardo de declaração orais aqui para o ministro Peluso, para... Presidente, eu sou o relator deste caso, eu tenho eleitoral e vejo que a minha proposta para a vossa excelência é de suspender o julgamento das duas causas. ...quanto rigorosa quanto ao horário e costuma, quando nós chegamos atrasados, cortar o jetor. Estou preocupado e... Não, eu vou suspender com a quiescência de todos os dois julgamentos e na quarta-feira prosseguiremos. Então, suspensos os processos. Eu vou fazer a sugestão desse julgamento continuar na quinta-feira, porque na quarta-feira seria importante julgar aquelas... Pode ser também, pode ser. Nós daríamos preferência para os processos de natureza eleitoral. Isso. O próprio TSE e todos os TREs e todos os juízes eleitorais do Brasil estão aguardando esse julgamento. Perfeito. E deixaríamos a continuação do julgamento desse processo para a quinta-feira. Não haverá convocação de sessões extraordinárias, né? Sim, lá na quarta-feira. Teremos uma sessão extraordinária na quarta, então. Se houver possibilidade de retomar o julgamento na própria quarta, na parte da tarde... Matutina ou noturna? Matutina ou noturna? Extraordinária? Não, seria matutina na quarta. Às nove horas, então. Então, suspensos os julgamentos para ambos os processos. Ministro Gilmar Mendes, V. Exª parece que pretende que... Uma reclamação que entrou numa lista, que era... Cancelaríamos o pregão, então. Só em relação a esse... A esse processo que entrou na lista. Eu agravo a regimental na reclamação 7778. Que havia pedido de destaque e corrigido. Que procede São Paulo, V. Exª, o relator, agravante Companhia de Bebidas Ipiranga. Agravado a União. E há vários interessados. Então, eu cancelo o pregão desse agravo regimental na reclamação 7778. E, diante do adiantado da hora e da iminência do início da sessão ordinária no Tribunal Superior Eleitoral, declaro encerrada esta sessão extraordinária.